Segundo o governo do Paraná, reapresentou aos deputados a proposta de reestruturação da Paraná Previdência, o órgão que paga as aposentadorias de servidores estaduais. Esse projeto foi o alvo dos protestos, ou um dos alvos, dos protestos do mês passado, quando os professores ocuparam inclusive a Assembleia. Na sessão de ontem, servidores do DETRAN também estiveram presentes. A sessão foi assistida por servidores do DETRAN, que encerraram a greve nesta quarta, com a promessa de que um projeto de lei que regulamenta o quadro próprio de servidores do órgão seria enviado do governo do Estado para a Assembleia. E a proposta chegou de fato nesta quarta e em regime de urgência. Imediatamente serão encaminhadas as comissões e também, com a maior rapidez possível, vamos submeter ao plenário. Outra proposta que repercute na Assembleia é a criação de uma frente parlamentar anticorrupção aprovada nesta quarta pelos deputados e liderada pelo parlamentar Alexandre Guimarães, do PSC. A missão está sendo formada, mas é justamente isso. Audiências públicas, reuniões, debates com a sociedade civil organizada, para que a gente construa um documento e esse documento seja levado ao Congresso Nacional para que a gente possa propor modificações no Código Penal. Mas o assunto que mais gera discussões na Assembleia é a proposta do governo de reestruturação da Paraná Previdência, órgão que paga as aposentadorias dos servidores públicos do Estado. A minuta do projeto de lei foi reapresentada pelo chefe da Casa Civil, Eduardo Ciara, em reunião nesta quarta-feira com os deputados. O líder do governo da Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli, detalhou quais as principais mudanças no novo projeto. No caso dos servidores que tenham 73 anos ou mais e que foram em 2012 todos deslocados para o fundo financeiro, retornam ao fundo de previdência. Com isso, a insuficiência do fundo financeiro, que hoje é da ordem de 350 milhões, ela será reduzida em relação ao poder executivo num volume de 125 milhões de reais por mês. Mas a oposição ainda demonstra desconfiança quanto ao pagamento de futuras aposentadorias aos servidores públicos. A preocupação hoje é que nós teremos, neste novo projeto, ou pelo menos nesse esboço, o Estado abrirá mão de um pagamento de cerca de 125, mais 80, em torno de 220 milhões de reais por mês, que será retirado especificamente do fundo. É claro que se isso não tiver capitalização, nós temos um prazo de 4, 5 anos para que esses valores comecem a ter dificuldades do ponto de vista de sua sustentação.